Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar. Então é o seguinte, hoje é só pra falar pra vocês que amanhã eu vou estar indo no lançamento de uma marca de bikes elétricas, cara. É, amiguinho, elas vão dominar o mercado, cara. A gente não vai deixar de pedalar, principalmente porque elas são bikes de pedal assistida, né? O motor só funciona com você pedalando. Mas, cara, é uma tendência de mercado mesmo, cara. Não tem jeito. Na Europa já tá assim, lá fora o pessoal tá aderindo mesmo a bike elétrica. Não pra fazer o que a gente costuma fazer, treinar, fazer trilha e coisa e tal, assim, não é tanto. Porque o pessoal gosta mesmo de pedalar, né, meu? Mas o que acontece é o seguinte, pra mobilidade urbana é muito bom, cara. Show de bola. Aí eu vou estar filmando lá no evento, lá, e aí vocês vão ver tudo direitinho depois qual que é a marca e como que é essas bikes elétricas. Esses modelos que esses caras estão fazendo, eu acho que tem tudo a ver com a mobilidade urbana, cara. Visual e tudo. As bikes são bem legais. E elas vão ser fabricadas no Brasil. É, cara. Bikes elétricas fabricadas no Brasil. Então é isso aí, cara. Esperem e verão o lançamento dessa marca. Beleza? Não vou falar o nome agora aqui pra poder não estragar a surpresa. Tá joia? Então aguarda, galera. Vocês vão ver. Isso aí. Bora pedalar. Tchau.